Bom trabalho a gente se vê aí, fui! Bom trabalho a gente se vê aí. 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 Bom trabalho a gente... Bom trabalho a gente se vê aí. Bom trabalho a gente... Bom trabalho a gente... Bom trabalho a gente se vê aí. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.